Música 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 Eu vou esperar a full animation Música 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 Me can cracks Música 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 I'll just play on you. Ele é da puta Da puta, cara Olha que caralho Opa, a voz tá boa A voz tá boa, como é? Fala de novo Deixa eu ouvir Cala a boca, gente Cala a boca Cala a boca AAAAAAAA Eu estou falando de você, Nihão Obrigada Ai caralho, mano Nossa, não aguentei aquele... Vamos falar quem comentou Vem graça Vocês estão abertos? Não Mas eu quero algumas chiquinhas Muito bem O que foi isso, mano? Vai tomar no cu, James Você nunca vai saber Tem um 10-foot alligator Agora ele está indo Agora ele está indo Vamos lá Vamos lá Vamos lá, James Vamos lá 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 Não, não, não. Ah, tá. Tem que jogar na água. Ai, esse vídeo é muito bom, mano. Ai, fodeu. Mano, que vídeo bom da porra, velho. Caraca. Tchau, 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 tchau. Se eu tivesse dado F5, eu nem tava mais aqui, mano. Quantos esprings tem um futebol oficial? Quantos esprings? Não tem nenhum esprings. Então, como é que se solta? Tem o ar. Tem o ar no futebol. Uau, tem o ar no quarto. Como é que esse quarto não se solta? Verdade, mano. Olha a cara dele. Ai, mano, ele aceitou, velho. Ele aceitou, velho. É, tá certo, mano. De novo. De novo. Amourcos. 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 Ah, é fake da porra. Duvido, duvido Olha galera, isso aqui é só pra fechar o compromisso com o Jeremias Do compromisso, do contrato que ele fez Se o Flamengo ganhar, ele vai correr de calcinha Até na rodoviária, do Amaral Do comércio de Amaral até na rodoviária E se o Flamengo perder, ele ganha 500 reais Tá fechado Jeremias? Tá fechado Aqui tá o calcinha, aqui tá o dinheiro Pega Jeremias Pega Jeremias Pega Nem vai bater Meu amigo Parceria aqui Isso daí é um É um bilhete Olha ele cortando o bolo Baguio de travesseiro Não é? Não Tá conseguindo Cortar o bolo Bolo não Bolo não é espuma de água É maluco Bolo não é espuma de água Bolo não é espuma de água Bolo não é espuma de água Ah aquele lá Vai tomar a volta Caralho Matou uma galera mesmo Tá explicado porque ele joga bem De novo De novo De novo cara De novo cara Chega O Zeca pagodinho É ele mesmo Posso tirar uma foto pro senhor Peraí uma Olha a terra Pô que é isso cara Pô o Zeca me ignorou Posso tirar uma foto pro senhor Peraí uma hora Pô que é isso cara Peraí uma hora Pô que é isso cara Posso tirar uma foto pro senhor Peraí uma hora Pô que é isso cara Pô o Zeca me ignorou Perdeu Se fudeu É isso Tem que o Perno Zequeira É os acolhas Puta que pariu Que horror mano Como Perfeito Tá ótimo É isso que a gente precisava Como você Como você fez isso Vamos ir à polícia Como você acha que você é Polícia Polícia Onde você acha que você é How did you How did you do that Let's go to the police station Now how do you think you are I'm so sorry Let's go to the police station I'm sorry Somebody help me ATA 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 ATA